Uma mulher que há tantos anos sofria Um certo dia de longe conclui Que sua dor não mais existiria Se tão somente tocasse em Jesus Bem mais que um mero desejo de ir Ela correu e em meio a multidão Tocou Jesus e com fé percebeu Que o milagre ocorreu Foi liberta da dor Tocou Jesus e com fé percebeu Que o milagre ocorreu Foi liberta da dor Tocar em Cristo Tocar em Cristo É o que preciso O jeito de fazer Distante dele é tão sofrida Minha vida Mas vou a Ele sim E nele tocarei Peçarei Peçarei Oh, aleluia Bem semelhante Bem semelhante A mulher que sofria Por esse mundo Por esse mundo Há sempre alguém Que sua dor Que sua dor não mais existiria Se em Jesus Tocar-se Tocar-se também Tocar-se também Mas é preciso Tocar em Cristo Tocar em Cristo Tocar em Cristo Tocar em Cristo É o que preciso É o que preciso O jeito de fazer Distante dele É tão sofrida Minha vida Mas vou a Ele sim E nele tocarei E sanarei Oh, aleluia